Morar mais por menos, eu me encontro aqui na rua Condiliários, onde você pode conferir até o dia 23 de setembro, a 12ª edição da Morar Mais Por Menos, com gente que faz e acontece, né? E o conceito você também já conhece, melhor do que eu falar é você conferir. Vamos lá, Roda VT! E aí, gente, o Morar Mais esse ano, na 12ª edição, está num ponto belíssimo na Condiliários, na cidade de Jardim, num casarão estilo clássico, com 39 ambientes e 75 profissionais. Nós iniciamos dia 22 de agosto e vamos até 23 de setembro. O Morar Mais continua, segue apresentando grandes ideias, que qualquer um pode fazer na sua casa, e uma decoração bacana, elegante e com custo acessível. E aí, gente, o Morar Mais estava aqui até o dia 23 de setembro. E aí, gente, o Morar mais. E aí, gente, o Morar Mais. E aí, gente, o Morar Mais. E aí, gente. E aí, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri